O Brasil voltou a ficar envergonhado e estarecido ontem ao tomar conhecimento das bandalheiras noticiadas por Antônio Palocci. O ex-ministro está preso em Curitiba desde 2016 e vinha negociando sua delação premiada desde então. As declarações foram prestadas ao delegado de Polícia Federal Felipe Pazzi no mês de março deste ano e ontem parte de seu conteúdo foi liberado pelo juiz Sérgio Moro. Foi um estrondo. Coisas de arrepiar. Veementemente negadas pelo ex-presidente Lula e o partido. Ali também duramente referido por Palocci. E envolvem também o parlamento do país. 90% das medidas provisórias editadas, declarou Palocci, eram fruto de propina. E tinham por objeto, lógico, favorecer empresas e setores econômicos. As doações oficiais de campanha eram propina. Na área internacional, o delator refere a cerca de 5% em contrato de 800 milhões de dólares. Os acusados negam e nós, todos nós, cidadãos, ficamos estupefatos sem saber até onde vai esse amontoado de sujeira que consta da delação. Verdade ou não, é isso tudo que tirou o respeito ao político brasileiro. E a vergonha não é apenas de um partido, são quase todos eles. E é isso que gerou essa polêmica dos extremos às portas das eleições que se aproximam. Isto não é de agora. Na década de 80, Chico Buarque já falava num tempo, página infeliz da nossa história, dormia a pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. E agora, votar em quem? Esta semana, o peruano Vargas Lousa, em entrevista à Veja, declarou que o Brasil tem ampla margem de eleitores sensatos. Mas os dois líderes das pesquisas parecem ser justamente o oposto disso. Esse Bolsonaro, declarou, parece tão perigoso quanto o PT ou Lula. Escolher entre ambos, afirmou o escritor, numa leivosia grosseira, é escolher entre a AIDS e o câncer terminal. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.